Não dá mais pra adiar, chegou o dia, decisão da UEFA Champions League, daqui a pouquinho a bola rola ao vivo pra você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos juntos daqui a pouquinho com bola rolando, vai sobrar emoção, é Milan contra a Olimpíada de Marsella. Tá todo mundo aguardando por essa final desde que os times se reuniram e começaram a jogar ainda na fase de grupos, Villani. Agora só restaram dois e um deles vai alcançar a glória de conquistar o maior título do futebol europeu. O Milan tá pronto pro jogo. Jogo escalado. No gol, Mayan. Tomori tá pronto pra jogar com o Kia Air no mioro da zaga. Rafael Leão será titular com o Pulisicic jogando aberto. E ainda tem Xiru comandando o ataque. Na Supercopa da Itália, em 2016, o Milan acabou levando a melhor sobre a Juve. Se lembra, Caio? Lembro. A partida foi em Doha, no Qatar. E terminou 1 a 1. O Milan venceu na decisão por pênaltis e ficou com o título depois de 4 a 3 no placar. O Olimpique de Marsella, escalado confirmado. Paulo Lopes no gol. Claus vem pro jogo com Renan Lodi, um em cada lateral. Condobbiá aparece com Rungier pelo meio. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. Começou! Já tem bola rolando no gramado. Finalíssima! UEFA Champions League pra você! Condobbiá. O Olimpique de Marsella vai pra cima. Bloqueia, bloqueia bem. Pressando na marcação pra roubar a bola. Condobbiá com ela. E tá fácil para o gol. Calabria. Acerrado. É arremesso. Com Condobbiá. Tem a bola com Condobbiá. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Girru com a bola. E... Chegou! Que bola! Gol! Gol! E dado o primeiro passo na decisão. Tá um a zero, Caio. Ainda pode acontecer muita coisa nesse jogo. Mas o gol joga toda a pressão pro outro lado. Recomeça o Olimpique de Marsella. Agora atrás do placar. Gol! 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 E aí, Rafael Leão. Dá pra bater. Gol! Para não deixar nenhuma dúvida, vitória parcial merecida. Gol! 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 Para fora do gol! Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto, Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem pra pegar esse voleio. Vem gente com ele. Capita o árbitro e a pênalti. Valha na defesa e a chance de ampliar. E vai complicar a situação do time, Vilani. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa. Mas o lance era claro. Pênalti indiscutível. Gol! Pênalti bem batido. Bola pro fundo do gol. Caiu o replay. O goleirão até pula pro lado certo, mas a cobrança foi alta. Passou por cima dele. Era difícil de pegar mesmo. Vim, bambu, domina a toca. Não tá mais comigo. Já virou o chocolate antes do intervalo. Aldo Meian. Aldo Meian. Tantelo goleiro pra defender. Boa! Chega pra cortar o passe. Vai bem. Alba Meian. O árbitro dá a vantagem. Continua no lance, Alba Meian. Mandou pelo alto. Vem perigo. Não deu certo a jogada. A chance era boa. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. É pra fazer! Final do primeiro tempo. Até aqui jogo de um time só. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. O Milan sai com a bola. Vamos para o segundo tempo. Deixam ele na saudade. Desce sem marcação. A zaga afasta dali. Vão descendo. Chance de curto ataque. Albas pra ele. Se antecipa e corta o passe. Boa enviada de bola. Boa enviada de bola. Nossa! Não é que foi pra fora. Foi muito pra fora. Oh, cara. Sem perigo nenhum. Pegou torto. Muito torto. Vitinha. Defendeu o goleiro a queimar roubo. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Bola pro Policicic. É só fazer. Gol! O melhor. Gol não. Pera, pera, pera. Gol. Leada. São quatro gols de vantagem. Caiu o replay. Passou como quis pela marcação. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar pra fazer o gol. Não perca a conta. Gol é nada. Quatro a zero. Alba Meiyang. Vitinha. A defesa recupera a posse de bola. Olha. Posse de bola recuperada. Vai ganhando o campo. E a bola sai pra escanteio. Gol! 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 Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. É falta! Alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? Passe interceptado, leu bem. Trinta e cinco, segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar, quero ver. Escapou, passou da marcação. Olha só pra fazer. Nas mãos do goleiro. Restam cinco minutos pra acabar o jogo. É só uma questão protocolar. Laos. Leida, vantagem aplicada, segue com o Onímpico de Marsella. Não toca mal, dá de graça. Ô meu filho. Liso, escapa da marcação. Chute bloqueado. Acabou. Final da UEFA Champions League. Temos o campeão da Europa, Caio. A sensação que passa como jogador numa hora dessa é indescritível. É um momento de felicidade, de satisfação com o próprio trabalho. Só dá pra imaginar a alegria desses atletas agora, Filani. Foi uma grande final pra valorizar ainda mais o grande jogo. Linda festa. Olha. Olha quanta alegria, sorrisos rasgados, a caminho da tão desejada taça da UEFA Champions League. E nessa hora sempre acaba passando um filme na cabeça do jogador, Filani. Com todas as dificuldades até chegar o grande momento. Ao troféu, à conquista. Tem muito o que comemorar. E chegou a hora. Subiu a taça da UEFA Champions League. Que alegria. Que momento pra eternidade. A torcida vai à loucura com a rapaziada. Levando a taça pra eles. Que imagem, Caio. Que imagem. Eles lutaram juntos pra conseguir esse título da UEFA Champions League. Filani, é uma conquista histórica. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. E os campeões da UEFA Champions League agora posam pra foto oficial do campeonato. Um momento pra sempre. Capricha no clique, galera. Essa foto vai pra todas as redes sociais. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL